. 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 Durante o tratamento, só conseguiu me contar agora, quando eu não podia mais segurar sozinha esse sentimento. Você vai pagar caro o seu carregado. Roger Farsanti, seus dias de glória estão contados. Eu tinha certeza que estava sofrendo uma retaliação de algum inimigo, estava inventando aquilo que não era possível. Tchau! Doutor Roger Abdel-Massi, responsável pela felicidade de muitos casais durante esses anos. Doutor Roger, eu queria que o senhor explicasse a importância do Celebrando a Vida, do acontecimento de hoje. Sem dúvida, hoje nós estamos querendo mostrar a força do desenvolvimento da tecnologia, da reprodução. Trinta anos que só pudemos ter alegria. O Roger Abdel-Massi era um cavaleiro, como poucos eu vi na minha vida. Era uma pessoa estimada, indistintamente por todo mundo. Era uma pessoa idolatrada como uma pessoa muito importante, que fazia algo pela medicina, que colocava o Brasil num nível muito grande, não é? Ele era o líder do mercado. Eu não sou médico, mas eu acho que a clínica era a melhor do Brasil. O Dr. Roger tratava muito bem os pacientes. Ele vinha, abraçava, conversava, estava sempre muito, muito atencioso. Ele queria a agenda cheia todos os dias, então ele não aceitava que alguém cancelasse. A gente tinha que insistir. Eu chegava todo dia em casa comentando com o meu marido, ai, hoje o dia foi punk, porque era bem pesado a clínica. Ele estava sempre falando alto, não aceitava erro de forma nenhuma. Tinha muito controle, sabe? Muito controle em tudo. Cobrança da dona Sônia, que é esposa do Dr. Roger, pra gente observar o que o Dr. Roger estava fazendo, com quem ele estava. A Sônia era uma mulher muito bonita, inteligente e muito ciumenta também em relação ao Roger. Ele estava sempre assim, daquele jeito, bonitão. Quando entrava uma paciente, geralmente ela já ligava, porque tinha uma câmera bem focada na porta do Dr. Roger. Ele, com a porta fechada, ela não conseguiu observar nada da casa dela. Todos os lugares tinham câmera, menos dentro da sala dele e dentro da sala onde que era feito a inseminação, né? Eu só chegava em casa e comentava com o meu marido. Nossa, mas é estranho como... Por que tem que toda hora dar satisfação pra dona Sônia? Então, ficava meio assim, né? Mas aí, depois, com o passar do tempo, eu fui jogando um verdinho aqui, um verdinho ali, que era porque a dona Sônia era uma pessoa muito ciumenta, e o Dr. Roger às vezes saía da linha, né? Eu lembro de uma paciente que desceu lá do segundo andar, né? Porque a escada era bem na frente da nossa mesa, né? E ela desceu assim, tipo, com a boca meio manchada, né? E ela estava sozinha com o Roger lá em cima. Então, a primeira vez que eu vi, eu achei estranho, né? Mas não falei nada. Era tipo, a gente se comunicava pelo olhar, né? Que alguma coisa estava acontecendo. Era o sonho de consumo de qualquer mulher que queria ser mãe. Então, assim, não era qualquer profissional que nós estamos falando. Sabe? Não sobrava ali a menor possibilidade daquilo dar errado. Em virtude do diagnóstico da minha trompa, ali também ficou condicionado que eu tiraria as minhas trompas. Dez dias depois da minha cirurgia, eu já estava bem, e eu fui lá na clínica do Roger tirar os pontos do umbigo da cirurgia. Eu cheguei lá, eu fui atendida por um assistente, e na hora de tirar, sangrou o meu umbigo, doeu. E aí eu saí. Quando eu estou saindo, eu passo na frente da sala, que era a sala do Roger. Ele falou, o que aconteceu? O que você está chorando? Eu falei, olha, eu fui tirar os pontos. Ele sangrou, doeu muito. E ele me abraçou. Eu achei normal. Eu sou uma paciente, num pós-operatório, estou emotiva. E aí ele pegou e me tirou, assim, da posição da visão da porta, e me encostou na parede. E aí ele veio pra me beijar. Na boca. Quando ele fez isso, eu empurrei ele, eu estava de batom, eu sujei o jaleco dele assim, eu lembro, e saí. Aí que eu saí chorando mesmo. Uma das coisas muito marcantes foi o cheiro dele, aquele cheiro de éter. E eu não aguentava o cheiro, eu chorando, eu chorando, eu dirigindo. E aí fui pra casa. Eu comentei com uma amiga. A reação dela foi, não, vamos lá, vamos pegar esse dinheiro de volta. Eu, não, Bete, não vou fazer isso não. O tratamento estava pago. Eu tinha tirado as trompas. Não falei nada, meu marido chegou de volta de viagem, eu era recém-casada. Sabe, você também não conhece muito as atitudes do marido. E outra, se eu contasse pro meu marido, possivelmente ele ia lá desfazer o negócio. E aí? Eu não ia ser mãe. Eu devo ter olhado pra ele, eu devo ter sorrido pra ele, o meu sorriso deve ter dado alguma demonstração de outra coisa. Na minha cabeça, era isso que tinha feito com que ele interpretasse algo que tentasse me beijar daquela forma. Eu achei que a culpa era minha. era uma coisa que, diariamente, você via acontecer. Uma paciente sair da sala dele descabelada, sem batom. quando eu fui entender mesmo, eu lembro que eu falava assim, pra uma outra funcionária, isso é muito ruim. Ela falou assim, a gente sempre soube que ele mexe com as pacientes, mas assim, com um funcionário, ele nunca mexeu, então pra gente é tranquilo. Como toda quarta-feira na clínica, não tinha atendimento na parte da tarde, então, geralmente, a quarta-feira era tranquila pra gente, né? Aí, nisso, o telefone tocou. E era uma paciente, e essa paciente, eles estavam clertando. Eu passei a ligação pro Dr. Roger, e ele estava com a porta aberta, e ele foi e fechou. E aí, a dona Sônia ligou, logo em seguida. Com quem que o Roger tá? Falei, não, ele tá sozinho, ele só tá no telefone. Com quem? Aí, eu falei assim, ah, com um paciente. Tá bom. Passou um pouquinho, aí a dona Sônia ligou, no direto dele. O telefone tocou, o Dr. Roger me chamou na sala, né? Cristiane, vem aqui. Aí, eu fui. Ele falou assim, fecha a porta. Eu pensei assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa, né? Será que ele vai me mandar embora? Aí, ele senta. Aí, eu sentei. Aí, ele falou assim, ó, se a dona Sônia ligar, não é pra falar que eu estava com a paciente. Então, tá bom. Aí, eu levantei. Aí, no que eu levantei, ele veio e me agarrou. e veio e me beijou. Aí, eu empurrei ele, né? Saí da sala correndo, né? E fui pra recepção. Peguei minha bolsa e saí. Cheguei na minha casa, chorei e não falei nada pro meu marido. Passei a noite sentada no sofá, chorando. Aí, comecei a chorar, 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 pensando o que eu tinha feito pra ele ter tido aquela atitude comigo, né? Aí, quando meu marido acordou, aí, eu falei. Ele não falou mais nada. Se trocou e saiu. E aí, início, ele foi bater lá na clínica. Aí, ele virou pra ele e falou que não tinha feito nada, que isso era coisa da minha cabeça, que ele só tinha me abraçado com carinho pra me agradecer. e fez meu marido ligar pra mim pra eu voltar a trabalhar. Aí, eu falei assim, eu não volto mais na clínica. Eu vi que algo tava errado e, mesmo assim, eu não consegui identificar ou deixar de vê-lo como o senhor da fertilização, o senhor grande médico. Então, assim, aquele episódio que aconteceu comigo dele tentar me beijar foi ficando pra trás. começando a fazer o tratamento. E, assim, era o grande momento de coleta dos óvulos pra fertilizar. Tinha que o marido ir junto pra poder fazer a coleta dos espermatozoides. Meu marido foi pra outra sala e aquela coisa, vamos ter fé, vamos pra cima, nós vamos ficar... eu vou ficar grávida logo nessa primeira. Já me deram um remedinho pra tomar. Ele explicou que esse remedinho era pra... pra não contrair o útero, porque ele precisava coletar os óvulos, tal, essa coisa toda. Beleza. Quando eu acordei, o Roger tava do meu lado. E eu tive a sensação que ele tava mexendo no meu corpo, nos meus seios, passando a mão em mim. E dormi novamente. Logo em seguida, eu acordei. Ele não tava mais ali. E eu pensei... Isso é coisa da minha cabeça. Porque ele tentou me beijar lá atrás, eu fiquei com isso e estou associando a isso. Fiquei quieta. Ok, peguei minha roupa, não vi mais ele, a enfermeira me liberou, tal, meu marido tava na recepção, fomos embora. Repouso absoluto durante os dez dias. e eu ficava o tempo todo imaginando o neném. E aí, negativo. Aquela frustração, bate. Mas aí, aquela coisa, né? O marido, não, calma aí, você ainda tem mais duas tentativas, é assim mesmo. tudo do zero, ou seja, as rejeções diárias, as idas e vindas na clínica, as ultrassons, tudo outra vez. E aí, de novo, chegou lá o momento de coleta dos óculos. Tomei de novo o remedinho. Aí eu acordei, ele estava ali. Aí eu não tive dúvidas, né? Daquilo que eu pensei que tinha sido algo da minha cabeça. O cheiro do esperma, aquela coisa forte. horrível, 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 horrível. Ele simplesmente baixou o jaleco e saiu pela clínica. Como se nada tivesse acontecido. Peguei minha roupa, me limpei com papel, saí, meu marido estava na recepção, e eu estava chorando. Ele perguntou o que tinha acontecido e eu falei que estava doendo. Estava doendo. Eu pensei que todo aquele tempo que eu ia naquela clínica, fazendo tudo aquilo, com todo orgulho, com toda esperança, com toda satisfação de eu ter podido pagar, e de repente eu paguei para ser estuprada pelo homem, pelo médico, pelo médico, que ia realizar o meu sonho. meu marido trabalhava nessa multinacional, então tinha muitos eventos para a gente ir, coquetéis, jantares, tudo. E eu fui me arrumar para ir com ele, e foi quando eu comecei a colocar uma roupa e nada servia para mim. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a chorar, e foi na hora que eu contei. Aconteceu isso, e isso aí eu contei tudo para ele. Vou fazer o escândalo que eu vou matar, que eu vou não sei o que, é a reação natural e calma, e calma, não adianta. A minha palavra é contra a dele, não vai adiantar nada. ele vai dizer que não, e não adianta. eu sou Ivandra, Ivandra Previde, eu sou jornalista há 38 anos. Quando comecei a trabalhar como jornalista, eu já comecei na área policial. Achei que era o lugar mais interessante para se estar, porque mistura muito da natureza humana, né? Amor, ódio, dinheiro, raiva, vingança. Eu era editora de um grupo que se propunha a fazer o chamado jornalismo investigativo. E o meu diretor, na época, apareceu na ilha, disse, eu preciso falar com você e tal. Junto com o meu diretor, estava uma editora-chefe de um telejornal. E ela disse, olha, apresentadora desse telejornal, foi procurada por uma amiga e ela veio contando essa história, que durante o tratamento para engravidar, ela foi abusada sexualmente pelo médico. A partir do momento em que eles me falaram isso, eu entrei em contato com essa pessoa, com essa mulher e marcamos uma conversa. Ela estava grávida, tinha feito o tratamento depois da clínica do Roger e ela foi acompanhada do marido e eles me contaram uma história. Um casal queria muito ter um filho e que quando chegou na hora de colher esses óvulos maduros, ela foi para essa sala e tomou uma anestesia e quando voltou da anestesia numa sala de recuperação, percebeu que ele estava com o pênis para fora a gente quando está ouvindo uma pessoa que está fazendo uma denúncia, a gente presta atenção nos buracos, sabe? E era uma história que não tinha buracos. Essa primeira vítima tinha muito medo. Achava que podia acontecer algum tipo de represália violenta, então ela não queria ser identificada nem pela voz, ela queria ter a voz distorcida. Embora fosse um recurso lícito, eu acho que isso, assim, num primeiro momento realmente pesou ali, né? Dizer, bom, precisamos de outras pessoas que corroborem esse tipo de relato, vai ficar um contra o outro e como é que a gente vai colocar isso no ar? No caso do Roger, como ele era muito famoso, isso era uma dificuldade. depois eu soube da existência do Raul Santos. Raul Santos era o pseudônimo de uma pessoa que tinha tido a mulher abusada pelo Roger e achou uma maneira de expor isso para um grupo de pessoas. então ele teve acesso a uma lista de e-mails de médicos, de personalidade e começou a disparar e-mails, contando a história da mulher dele, como é que a coisa tinha acontecido e com uma linguagem muito forte, o objetivo dele era expor o Roger e dizer, você não é o médico ilibado que você se propõe a ser, você é um canalha. Era assim que ele dizia, né? os e-mails. Eu tinha consciência de que era preciso ir um pouco além. Para mim, fica difícil hoje falar no meu passado, como eu era leiga, eu não entendia. Então, você tem tendência, quando você não entende um assunto, se você está na frente de um médico, se você perceber, ele está dizendo uma verdade, né? ele parece um pavão, assim, isso eu comecei a perceber, sabe? Sempre elogiando, isso eu achava esquisito, mas ainda estava envolvida, imagina? Primeiro, porque eu já tinha pago as três tentativas, né? Segundo, que eu ficava pensando, não, você está, você está vendo coisa, não? e aí fui lá fazer os embriãozinhos. Fui para a terceira tentativa, ele dizendo, sempre, agora vai. Fui com a mesma esperança. Na terceira, o meu organismo já não aceitou, da mesma forma, o tal de comprimidinho. quando eu acordei, ele estava em cima de mim. O Guermet não fez efeito o tempo todo. Às vezes eu fico pensando, oh meu Deus, podia ter feito, né? Para eu não me lembrar desse negócio. Mas não foi assim. Eu não conseguia me mexer. Eu estava sentindo ele ali, mas eu não conseguia sair dali. Ele terminou o que ele estava fazendo ali e foi para o banheiro. Foi aí que eu fico tentando me levantar. Bamba mesmo, mole. E saí, descendo a escada assim e eu lembro que tinha uma outra paciente que perguntou o que aconteceu com ela. Eu ainda escutei isso. E escutei a menina dizendo, não, não deu certo. E eu saí para a rua. Eu cheguei em casa, eu fui para debaixo do chuveiro, eu me feri toda. Tanto que eu me esfreguei. me esfreguei assim toda e com a ânsia de vômito e me esfregando e sentindo porque eu já estava com ânsia de vômito no caminho todo. E aí comecei a sentir muita dor, mas dores profundas. E eu com 39 de febre e assim foi. Eu cheguei no hospital, meu irmão, meu irmão, eles narraram lá, vinha do tratamento de fertilização e fica um período assim. Nesse total foi uns 40 dias de vai e volta que o dreno não estava tirando o restante da infecção. Foi grave. Eu não ia poder mais nunca ter filho. E perguntando para o médico, disse a senhora teve uma infecção generalizada que era uma bactéria. Eu falei, sim, mas aonde que veio essa bactéria, doutor? Ele falou assim, olha, a senhora teve alguma relação anal, vaginal? Se eu tinha tido com o meu marido e eu não tinha. E olha, a única forma que eu pudesse ter tido esse sexo anal passou essa bactéria para a minha vagina foi na hora que ele me violentou. Num segundo momento, eu tive uma dica, vamos dizer assim, de pessoas que passaram pela clínica e comecei a fazer esses contatos, né? Algumas pessoas desligavam o telefone, outras pessoas admitiam, mas não queriam tocar nesse assunto e algumas pessoas aceitaram gravar. No interior do estado, em outro estado, e eu precisei viajar, me deslocar para ouvir esses depoimentos. Essas outras mulheres eram em anos diferentes, tinham profissões completamente diferentes, não era uma coisa ensaiada, você percebia que não era. Eu fui me convencendo de que aquilo era um ataque sincero, não era uma coisa que era isolada, porque cada mulher pensava que o ataque a si tinha sido isolado. Era uma oportunidade única. Eu estava, assim, ao mesmo tempo apavorada em ter que pagar, mas muito feliz de ter encontrado o grande salvador da nossa vida, da nossa família. lembro exatamente da cena, porque aí cheguei junto com meu marido e aí meu marido é encaminhado para um lugar e eu fui encaminhada para outro. Era um centro cirúrgico mesmo, então você toma um sedativo. Eu consegui enxergar, vi as pessoas que estavam na sala, vi que ele estava, fiquei muito aliviada de ver que ele estava, porque, puxa vida, eu não tinha visto ele durante todo o tratamento, mas logo depois apaguei. Dormi, não vi procedimento nenhum. Quando eu acordei, abri o olho e já vi ele aqui do meu lado. quando eu me dei conta, ele estava abraçado em cima de mim, me dando parabéns. Aí dali eu já achei esquisito. Aí eu comecei a empurrar, eu, tá, tá, obrigada. Ele falou assim, para, para, porque vai ser bom para você. E aí quando eu olho para lá, ele está sem calça, e aí eu comecei a não entender mais nada, aí ele começa a abrir a minha roupa e começa, né, a passar a mão, e eu falo, para, eu só conseguia dizer, para, para, para. eu não tinha força, na verdade. Eu entrei em pânico. Eu queria empurrar, mas o braço ia e fazia assim. Mas alguém tentou entrar. Ele saiu correndo. A câmera aqui, a porta do banheiro aqui, e a porta de entrada era aqui. Eu tive uma reação de me jogar para esse banheirinho e eu fui arrastando. E aí ele falava assim, sai, carioca, sai daí, isso vai ser bom, você precisa relaxar. Já não te falei que eu vou dar o que você quer? Entremia, entremia de pingar. Aí a minha consciência já estava voltando. E eu só pensava assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se eu chegar e contar tudo isso para o meu marido, ele vai quebrar essa clínica inteira. E quem é que vai acreditar nele? Quem eu sou? Não sou ninguém. O cara é médico de tantas estrelas. É uma pessoa tão famosa, ninguém vai acreditar em mim. O meu marido vai ser preso, eu vou ser presa, eu deixei todo o meu dinheiro aqui, e agora já tirou meus óvulos, meu embrião já está na clínica, o que ele pode fazer comigo? Eu vou deixar os embriões aqui, vou embora? Então a minha cabeça passava um filme e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu decidi não falar nada, eu só saí, desci as escadas correndo, peguei na mão do meu marido e ele falei, vamos embora, vamos embora, vamos embora agora. Eu só queria sair dali de dentro, porque ali, quando eu entrei, era a casa do milagre. Naquele momento virou a casa do terror. E eu confesso que ali eu já não queria mais engravidar. Já estava morrendo de vergonha do meu marido, meu Deus do céu, olha o dinheiro que ele gastou, olha o que a gente fez com a nossa família. Ali, sim, foram talvez dois ou três meses ali de pânico mental todos os dias, de não conseguir dormir, de não saber o que vai fazer. e aí resolvi contar para uma amiga no trabalho que começou a perceber que eu estava muito esquisita, porque eu não falava mais, eu sempre fui muito comunicativa, brincalhona. E, coitada, super sem maldade, né? Ela perguntou para mim, assim, você tem certeza? A gente está querendo tanto ser mãe que você já está criando coisas na cabeça. E aquela reação foi emblemática, porque quando ela falou aquilo, eu falei, é isso, todo mundo vai achar isso. Então, é melhor eu não falar nada mesmo. Melhor eu morrer com isso, porque ninguém vai acreditar. Aquela matéria na minha gaveta era uma coisa que me consumia. e as mulheres sendo abusadas. Enquanto isso, né? O que foi dito na época é que a gente precisava que houvesse algum tipo de condenação, de algum tipo de como se a gente fosse a reboque da justiça. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu procurar o Ministério Público e o Ministério Público abrir uma investigação, por exemplo, talvez assim a matéria vá ao ar. A única vez em que eu estive do lado do Abdelmacy foi numa aula no mestrado da PUC, ele estava fazendo uma explicação sobre bioética. Veja como é o destino. Eu me chamo José Reinaldo Guimarães Carneiro, sou promotor de justiça criminal há 34 anos. Quando o caso Abdelmacy chega ao conhecimento do Ministério Público, nós trabalhávamos no Grupo de Combate a Crime Organizado, no GAECO. O crime contra a dignidade sexual não era da nossa atividade, mas foi exatamente o GAECO que foi procurado. eu já tinha feito algumas matérias com ele, eu tinha muita simpatia pelo trabalho dele, achava uma pessoa séria. Como elas não poderiam ter a identidade revelada, eu transcrivi todos os depoimentos, ele ficou estarecido. Quando você vai começar um trabalho desse, sobre o qual você jamais ouviu falar, correndo o risco de eventualmente destruir a reputação de um médico inocente, primeiro eu precisava ter confiança na prova para poder analisar ali. Eu levei isso para casa, o que a gente tinha era mulher 1, mulher 2, mulher 3. A produtora que me trouxe falou que absolutamente elas não se conhecem. Todos os relatos das vítimas, ali como eu estava recebendo, mostrava o mesmo perfil do agressor sexual. Então eu tive confiança pela primeira vez que a investigação poderia frutificar. Eu baixei uma portaria de investigação criminal semelhante a um inquérito próprio da polícia. A partir do momento que o doutor Zé aceitou abrir esse procedimento investigatório, ele me pediu que contatasse com as mulheres, porque até então eu não tinha autorização delas para revelar a identidade. Então eu precisava fazer essa ponte. E aí era uma segunda etapa de convencer essas mulheres de que elas poderiam confiar numa autoridade. Algumas já tinham tentado fazer isso antes e não tinham conseguido. Era um caminho inóspito. A gente estava abrindo aqui esse caminho à picareta. A Evanda viabilizou com que eu fizesse o primeiro contato com a primeira vítima. Não era um contato fácil na medida em que a vítima chegou extremamente amedrontada. Então a colheita da prova ela foi feita paulatinamente. Então nós tínhamos essa preocupação porque a maioria dos casos que chegaram era extremamente antigo. Na legislação do começo da investigação a Abdelmacy, as vítimas de crime de estupro elas demandavam uma iniciativa que deveria acontecer em seis meses. Se não acontecesse em seis meses, o caso morria e não poderia nunca nascer de novo. começou então uma busca por uma pessoa que tivesse sido assediada há menos de seis meses que pudesse encabeçar esse procedimento investigatório. Achei a Cristiane o assédio dela tinha acontecido há menos de seis meses. Se eu fizesse a denúncia poderia abrir o caso. A princípio eu fiquei meio receosa que não, que não queria. Meu marido também achou que não, que era melhor não mexer com isso. Nosso medo era esse, das pessoas não acreditarem e ainda virem para cima da gente. entendeu? E aí eu fiquei pensando poxa vida, se eu não for eu vou estar conivente com o que ele está fazendo, né? Aí eu falei para o meu marido eu acho que eu tenho que ir eu acho que eu tenho sim que falar. Quando eu fui no Ministério Público foi me falar que tinha pacientes que tinham sido abusadas e que ele fazia isso quando as pacientes estavam sedadas. nunca passou na minha cabeça que ele abusava das pacientes sedadas. Assim, foi uma coisa assim horrível de se escutar. O médico tinha se recusado a falar conosco. Quer dizer, aquilo que é básico, vamos ouvir a versão do investigado. Ele se recusou. Primeiro ele argumentou que a esposa estava falecendo e estava mesmo. eu sei que você viveu momentos aflitivos, momentos aflitivos com a sua mulher, com a Sônia, nós acompanhamos. Ela morreu de câncer e eu sei que você fala disso com naturalidade porque falamos já disso em diferentes momentos. Qual é a mensagem que você gostaria de passar para aquelas pessoas que estão vivendo o problema que você viveu junto à Sônia? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que eu tenho certeza que ela está lá em cima. Ela foi com certeza para lá porque era uma mulher maravilhosa. Depois que ela morreu, um dia ele me chamou para dar um pulo aqui o mais breve que se puder. Aí eu fui lá e ele me mostrou o e-mail que ele tinha recebido de uma moça que tinha trabalhado na clínica. Eu mandava currículo e nada. E aí você ficava olhando assim, meu Deus, e agora? As contas vindo. E aí eu fui ficando doente, fui ficando doente, fui ficando doente. Descobri que eu tinha lupus, que eu tinha desenvolvido o lupus. E aí eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu enviei um e-mail para ele e eu pedia dinheiro para ele para mim ficar calada. E aí ele perguntou o que você acha. Eu disse, ó, Rocha, isso aí é uma questão que você tem que tratar como advogado. Agora, a única coisa que eu digo para você é que chantagem, uma vez que você ceder, você vai ceder o resto da vida. Porque eu não falei nada para o meu marido. Quando ele ficou sabendo, ele brigou, falou por que eu tinha feito isso, que aquilo ali tinha tirado toda a minha credibilidade, né? A gente ficou estupefato, né? Quer dizer, pum, que ela dá um tropeço desse. Quer dizer, toda a dificuldade que a gente estava enfrentando, teve isso. Esse e-mail foi utilizado para que um inquérito policial nascesse para poder demonstrar que o médico estava sendo extorquido por uma pretensa vítima. O que aconteceu foi uma pessoa que tinha uma doença autoimune grave e não tinha recurso econômico nenhum. Jamais negou que houvesse mandado, voltou ao Ministério Público para narrar para a fraqueza. Foi, assim, uma coisa que eu me arrependo muito, mas não tem como passar uma borracha. no final das contas, a gente tinha não mais do que cinco vítimas. Cinco vítimas. Porém, eu já tinha absoluta convicção de que aquelas vítimas foram estupradas pelo médico, foram abusadas pelo médico. Eu baixei a primeira denúncia do GAECO perante o Poder Judiciário, ainda totalmente fechado no sigilo. O crime de furto, de roubo, você tem um objeto. Você vê furto, roubo acontecer ali na rua. Os crimes sexuais não acontecem de regra desta forma. Elas acontecem em ambientes fechados, acontecem em lugares em que não tem presença. Então, isso traz para a vítima um outro elemento que é como vou fazer com que as pessoas acreditem que eu estou falando verdade. Eu sou Canarica Bojkian, sou desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atuei a maior parte da minha carreira na área criminal e me aposentei em 2019. Com o comitante ao exercício da magistratura, eu fui uma militante de direitos humanos, uma feminista, mãe. Eu não entrei no mérito sobre o que elas diziam, se eu devia ou não receber a denúncia, se havia elementos ou não havia elementos. Eu rejeitei essa denúncia por uma questão de interpretação da lei, porque eu entendi que o Ministério Público não podia investigar. Rejeitei e determinei que fosse remetido para a delegacia da mulher para fazer investigação. Algumas tinham ido à polícia anteriormente e não foram bem recebidas. Algumas tinham ido ao próprio Ministério Público em promotorias e tinham sido desencorajadas na medida em que na visão de quem atendeu era a palavra dela contra a do médico. A partir desta rejeição de denúncia, o Ministério Público precisa saber e agora, como nós vamos fazer? Eu tenho quatro mulheres, cinco mulheres, eu vou pedir para a polícia me ajudar para ouvir essas mulheres. Era fácil? Não era. depois da violência e eu saí descendo a escada assim. Eu entendi o que estava acontecendo aquilo, eu só não estava conseguindo digerir e eu saí para a rua. Eu estava dando um táxi, chorando muito. E o taxista perguntando, né, óbvio, aconteceu alguma coisa com a senhora e eu falei para ele. Eu fui violentada. e aí ele que me levou nessa delegacia ali perto, que eu não sabia como era para fazer. Ele falou assim, olha, tem que ir lá falar com o delegado. E eu entrei. E aí eu expliquei. E ele me disse, o que você está dizendo? O médico das estrelas fez isso? Ele falou assim, olha, não me falou mais nada, sabe, assim, de acolhedor. Ficou ali o tempo todo duvidando do que eu estava falando. Eu explicando, muito confusa e, na verdade, doida para ir embora. Você, no primeiro momento, se culpa. Primeiro, porque não percebi, no meu caso, porque eu não percebi. E também me culpei por causa das roupas que eu usava. Eu não me vestia de forma vulgar, mas era roupa sexy. Aí eu comecei a achar que era isso. Eu vivi assim. Infelizmente, revivendo isso dia após dia. Dia após dia. Até entrar numa situação que eu não tinha mais vida. Social nenhuma. Porque eu fui me fechando, me fechando. A mulher é sempre julgada. Muitas vezes, eu mesma já estive em congressos e que a partir de um próprio delegado, ah, que roupa que ela estava? O que ela fez? Ah, ela aceitou a carona? A Delegacia de Defesa da Mulher, ela tem a característica que ela tem a escuta e essas mulheres terem um espaço de poder ali se sentir confortável e denunciar e relatar seus problemas perante mulheres, que faz a diferença quando uma mulher está se sentindo constrangida. Quando eu fui chamada ao Ministério Público, eu fui com o meu chefe da época. E ele só falou, ah, eu indiquei você para fazer um caso. Então, nós contamos aí com o trabalho fantástico da doutora Sely, que eu não conheci. Ela ouviu essas vítimas novamente. Nem todas vieram rapidamente. Elas tinham muito medo de ser processadas por conta de estar relatando e não conseguir provar, tendo em vista alguns casos que o tempo decorrido já era muito grande. Então, a gente tinha que ficar fazendo um trabalho de convencimento dessas mulheres, o que demorou bastante. O depoimento das vítimas, mais o que elas apresentaram de cópia de cheques, as receitas médicas, tudo isso faz parte do inquérito policial. Então, ele é encadernado, numerado e encaminhado ao fórum. concluída a investigação da polícia, quando nós estávamos no momento certo para oferecer a segunda denúncia. Aí, o meu chefe telefonou, falou assim, eu estava de férias e ele falou assim, Silícia, tem que voltar. O poder judiciário comunica que o inquérito policial físico havia desaparecido no foro criminal da Barra Funda. Olha, em 33 anos de polícia, nunca aconteceu. Em 34 anos de carreira, eu já vi alguma confusão, mas nunca uma inquérito policial havia desaparecido. Então, ali foi o nosso segundo grande barco. E aí, eu liguei para o meu chefe e falei, doutor, eu tenho a cópia fiel de tudo. Depois de um mês, talvez não me recordo ao certo, ele foi encontrado os originais e que estavam dentro de um banheiro. Esses fatos, né, obscuros podem continuar acontecendo. Nós chegamos à conclusão de que a gente estava perdendo o caso por conta do sigilo que a gente havia decretado no caso. Os parceiros da imprensa que tinham trazido o caso fizeram a opção de não publicar. E eu respeito na medida em que eles tinham visto uma denúncia ser rejeitada, não tinham confiança. Eu percebi que realmente não ia ter sucesso no IAWAR. Era uma decisão equivocada do meu ponto de vista, mas era uma decisão editorial. Era essa coisa de ser uma acusação muito pesada e capaz de destruir reputações. Então a gente optou por abrir esse sigilo. era um momento para nós da opinião pública tomar conhecimento daquela trajetória. Sempre tinha vontade desde pequena de ser jornalista de ir atrás e fazer matéria principalmente de direitos humanos. Acho que era uma sensação de poder modificar alguma coisa, de poder dar luz ou alguma coisa que estava errada. Meu nome é Lilian Cristofoletti, trabalhei na Folha de São Paulo durante 12 anos como repórter de política. Eu recebi uma ligação de um advogado, de um amigo que já tinha me ajudado em outras reportagens e ele me pediu uma conversa pessoalmente e ele me contou que a mulher de um amigo dele estava fazendo um procedimento para tentar engravidar e que a mulher desse amigo dele havia sido molestada pelo médico que era o Roger Abdelmacy. Fui encaminhada para o doutor José Reinaldo Carneiro então a partir daí eu comecei a fazer a leitura dos depoimentos das mulheres que ele já tinha. Eu copiei na íntegra todos os depoimentos no bloquinho e no dia seguinte levei todas as informações para o jornal para ver qual seria a atitude e como a gente seguiria nessa história. Eu era secretária de redação da Folha da área de edição. Eu já tinha atendido um telefonema na Folha há um tempo de um homem que não quis se identificar ele dizia que tinha várias denúncias contra o médico Roger Abdelmacy que a mulher dele tinha sido vítima desse médico. Então quando a Lilia veio me contar eu já tinha essa história na cabeça mas não tinha nenhum tipo de evidência nada. a cada depoimento que eu conseguia eu me sentava no jornal com a Suzana com o advogado para a gente discutir o que a gente tinha e quase sempre a resposta é ainda é insuficiente precisamos de mais. Era um tipo de denúncia muito forte e a gente não estava muito habituado a lidar com casos de abuso sexual. A Lilia conseguiu depoimentos que o Ministério Público não tinha e isso me deu mais certeza de que estávamos caindo numa armadilha. Chegou um determinado momento que a gente já estava com acho que com oito depoimentos e aí foi um momento que a gente sentou e disse vamos fazer entrevista com ele. Eu mesma liguei para a clínica do Roger para conversar com ele e logo na sequência uma assessora de imprensa me ligou eu expliquei o que era a notícia marcamos uma entrevista mas ele fez uma exigência você venha sozinha sem fotógrafo e você não venha gravando sem gravador. Eu vou. Eu me lembro muito do caminho até a clínica porque eu tentava me concentrar muito naquilo que eu não poderia deixar de perguntar. você sobe os degraus e aí você já chega direto na recepção e a clínica linda enorme fazia a gente se sentir muito pequena. A primeira coisa que eu vi foi a escada que me chamou a atenção de algumas mulheres que me disseram quase eu podia ver elas descendo a escada descabeladas chorando. Essas cenas foram sendo reconstruídas na minha cabeça no momento que eu entrei. Fui atendida pela assessora de imprensa o advogado também já estava lá me esperando e chega um médico e nos conduz à sala do Roger. Quando eu entrei ele já estava lá na sala de jaleco branco em pé e ele veio me receber muito assim carismático sorridente e ele me diz que bom que você veio porque eu vou contar para você que isso não é verdade que eu estou sendo vítima de uma perseguição mas antes disso eu quero te contar a minha história. Nisso ele se levanta e ele começa a andar no canto da mesa de um lado para o outro contando a origem dele a obsessão que ele tinha por ser médico para ajudar as pessoas o quanto ele se dedicou a isso e o quanto ele foi crescendo e construindo a sua carreira. ele fala do encontro com a Sônia o grande amor da vida dele. Nesse momento da Sônia ele ficou mais triste como se estivesse lacrimejando chorando é uma situação muito difícil para mim ainda ela me faz muita falta e é muito dolorido o que eu estou passando agora e não sei porque algumas pessoas querem me machucar mais do que eu já estou machucado. Ele senta na mesa e ele diz jamais ataquei nenhuma mulher e eu acho que todas essas denúncias eu tenho quase certeza que são frutos de uma só pessoa no máximo duas não mais que isso e eu disse eu tenho mais de dez denúncias aqui comigo pessoas que falaram comigo ou que falaram com o Ministério Público e ele diz eu acho muito estranho porque elas não dão o nome e aí ele pergunta essas mulheres voltaram para a clínica não é estranho elas terem voltado elas não estavam sedadas como que uma sedada pode se lembrar do que aconteceu você se lembraria? disse que nós íamos continuar apurando e investigando essa história nessa hora ele se levanta e fala eu vou te mostrar como eu não seria capaz de fazer isso ele arregaça a manga até o ombro e diz pegue em mim veja se eu sou forte para agarrar uma mulher e eu falei doutor Roger eu não vou colocar a mão no senhor e aí ele volta ele senta ele arruma a manga mas eu sou paternal eu gosto de acolhê-las eu sei que é um momento muito difícil das mulheres e muitas vezes eu sou a única força com quem elas possam contar nesse momento e acho que elas podem ter entendido mal tenha cuidado não termine com a sua carreira e não acabe com a sua carreira se você tem oito nove pessoas eu tenho um caminhão de mulheres que eu vou colocar lá na justiça para provar que isso é mentira quando eu saio de lá eu decido ir embora andando tudo isso fervia na minha cabeça de uma forma que eu precisava um pouco de paz um pouco de respirar fui até minha casa peguei o carro e fui para a redação sentei com a Suzana e já expliquei tudo o que tinha acontecido o maior risco o maior risco era a gente acabar com a carreira de um médico que tinha um enorme prestígio a matéria ela foi tão revisitada frase por frase linha por linha palavra por palavra e dissemos agora está pronto para sair sob muita ansiedade e muita expectativa não consigo dormir esperando a primeira edição do dia médico é investigado por supostos crimes sexuais os supostos é porque a gente não tinha certeza de que eles tinham acontecido logo na linha fina que a gente chamou de subtítulo já tinha ele se defendendo médico vê a ação orquestrada por concorrentes e afirma que levará caminhão de testemunhas promotores dizem que há provas fortes então aí também temos dois lados não estava nem na capa do caderno cotidiano todo mundo viu mas não estava em destaque uma amiga me ligou para me contar eu falei assim olha lá porque foi exatamente igual o que aconteceu com você eu não vi o jornal foi minha comadre a Tânia que chegou em casa e falou Vana você viu isso? aí quando eu olhei que eu li falei Tânia eu não estou sozinha sabe um fardo das suas costas que fiquei todo aquele tempo achando que eu era culpada que eu tinha dado bola que eu tinha dado margem para aquilo acontecer para aquilo tudo saiu das minhas costas é um sentimento confuso porque você vê outras mulheres passando por isso primeiramente deveria me trazer uma sensação de raiva mas me deu uma sensação de alívio enorme quando eu vi isso porque não foi só comigo então eu não fiz nada que provocasse então o cara realmente é um cara doente então ele realmente é um criminoso e a verdade delas vai fortalecer a minha verdade cheguei cedo no jornal para entender o que estava acontecendo e quando eu cheguei eu tinha bilhetes de mulheres que tinham legado e que gostariam de conversar comigo e aí comecei a receber ligações também de repórteres de outras editorias de outros jornais e aí veio a avalanche o inquérito ganhou força nas últimas semanas a gente ficou 24 horas em expectativa o que vai acontecer no dia seguinte no dia seguinte o telefone do Ministério Público não parou mais de tocar elas agora percebem a dimensão dos fatos estão fortalecidas o Ministério Público não sabe exatamente quantas são essas vítimas sabe que são muitas a gente não tinha noção que a gente estava pegando a conta de um negócio muito maior se eu não fizesse nada outras mulheres estariam sendo abusadas por ele como eu fui eu tenho a dificuldade de acreditar que ele tenha forçado alguém a ter relações com ele por que elas não dão um nome por que elas não mostram um rosto por que? parece pra mim uma coisa inconsistente e incoerente pra não dizer impossível e ele dizia você vai falar? senhor, é só inocente ou não? não, você é frio Amém. Amém.